Música Fala ai galera, tudo bem com vocês? Aonari, dessa vez pessoal estamos aqui Começando mais um vídeo no canal e galera Nós estamos aqui pra jogar Rabanquente, exatamente Esse é o nome do serviço, não se enganem Tamo aqui já com um milhão aqui Faz muito tempo Que eu trouxe pra vocês aqui no canal Muito tempo mesmo Vocês enchem um saco pra trazer isso aqui Isso aqui só dá pra jogar com 4 pessoas Então eu to aí com o Augusto, o carteiro E o Diogo, beleza, e é cada um por si Numa arena É tipo o jogo da cobrinha Só que um contra o outro Sim Contra o outro Tudo com o Diogo, esse mapa aqui eu gosto Esse mapa aqui eu acho que foi o primeiro que eu joguei Esse aqui eu lembro de uma metade do carteiro Que ele ficava uma felizão Vambora, já começou Esse é aberto, né Kai Sai Sai O carteiro já tá entregando Tá quietinho o carteiro O carteiro é mó viciadinho Galera Caralho, falando igual um idiota aqui Que isso Caraca, o rabo do Zé Verde eu nem enxerguei Por isso que eu gosto de jogar Didi Mano, eu não enxerguei Eu não enxerguei Eu não enxerguei Eu não enxerguei Os álcools É, o Neon foi destacado Os álcools, gastou Estou sem álcool mesmo Aí Que dá Vocês vão ver Vocês vão olhar pro sol E quando vocês olharem Vai ser o rabo laranja Que vai ter matado Fugiu, né? Sim Ah, beleza, Diogo Andei na parede Eu também Andei na parede De me matar Boa, legal, né? Faz o right Carteiro voltando Ó, ó o Zé Alvaro Fechando laranja, mano Alguém vai morrer ali Muito Eu pulei E o cara passou por baixo do meu rabo Cê é louco Beleza Não Ah, de novo, velho Toda vez eu Eu paro de olhar Quando eu vejo Eu tô dando de cara com o Bird Perde o maior pato Eu enxergo ele direito, velho Tô ficando mal Mozigueira enxergando rosa É, tô ficando daltônico Sem gastação Isso aqui vai dar merda, mano Isso aqui vai dar merda Não rolhei muito louco aqui Cê tem fula, né? Quem falou? Tem fula Eu sabia Ô, Diogo, como cê sabe, feal? Como que eu sei? O poder tava lá e sumiu do nada? Ué Cê tá me telando Cê tá vendo minha tela Ó, ó, eu querendo ir no carteiro Compartilhando tela Cê, ah Eu mal compartilhando a tela do OBS aqui Cê, ah Passar o custo de chakra Foi esse mapa Ah, mano, quem foi? Boa, mano Sacanagem Esse poder é muito tosco, né? Sabe por que eu ia morrer agora? Só falta a emoção mesmo da pega Só falta uma graça que as... Vai, porra! Vai, porra! Gastei, gastei Eu nem bati no seu rabo Bati no teu pneu, mano Gastou Não, mas a minha moto Minha moto morreu, mano Ah, sua moto morreu Não, é eu que matei, mano É minha kill Caraca, eu sou invisível, mano Nossa Não, eu acabei de spawnar os caras de quem me matar, né, mano? Cê vê Nem tem como Você mostra o que é invisível Não, eu tentei calcular o tempo que ele ia parar de piscar Caraca, você é um matemático, então, mano Matemático e as fases É Todo um Aristóteles, né? Aristoteles, mano, sim Caraca, todo lugar que eu olho tem um laranja aqui, mano Caraca, eu sempre fico circulando os poderzinhos só de roleplay Só de GTA Online, né? Caraca Aí, se tem que quando você pula, a moto quase capota, né? Dá um RL Ó, o Zé com o poderzinho que as fases, ó Ele acha que ele vai gastar me fechando aqui, mano Ah, é? Ó, ele saiu Nossa, tô pegando pulo nesse mapa, mano O pulo dá RL, mano Pode ser o pulo É mesmo? Ó, o Zé com o poder, ó Fica vendo, ó Se matou! Mano, travei no muro ali, viu? O Diogo planejando, mano Não, o Raburo saiu a tempo Caraca Raiva, velho, que isso acontece Ó, o Zé com o poderzinho Ah, maior foguete no furingo aí Caraca, isso aqui foi de tirar O fiasco do furingo O Zé foi uma vez, eu não tô focado nele não? É só porque ele fez a intro? Mano, eu morri três pra ele Duas eu me matei nele, mas Tudo bem O que aconteceu, mano? Do nada a minha câmera ficou de longe Seu vídeo-game me ouviu Pois é Do nada Ó, minha câmera Ai, no Augusto Agora voltou, normal Só porque eles falaram Que eu não morri nenhuma vez, velho Cadê? Morre de novo Só pra ver o negócio Não, não, não Até buzinei, velho Rosinha, rosinha Rosinha que eu vou pegar o especial, velho Qual é a carteira? Qual é a carteira? Qual foi o Zé? Como você fugiu? Fugindo? Não, eu até me matei ali Pra ver se eu ia morrer Você deixou uma brecha? Eu bati na parede Como eu deixei brecha? Eu tô muito emocionado, velho Eu uso o especial sem ninguém Mano, eu devia ter gravado também Na hora que o Diogo bateu no prédio Aquela hora foi louco Galera, vamos pra próxima rodada Beleza, galera Rodada Vamos embora Todos contra o Zé, é isso mesmo? É isso mesmo? Sim Ah, é? Ah, é? Gastei, gastei Agora eu ferro, porque ele falou a é, já era Beleza, mano É mole, né, Diogo? É mole É mole É mole Começa ganhando, é mole Caspa, um esperto O Diogo já pega o turbo e já solta, ele solta antes de pegar, na verdade Eu já aperto o botão, aonde ele vai chegar, tá ligado? Só viu o cachorrinho T-S-I Ó, ó o meninozinho, ó Ih, caraca, flicou? Pulou, mano É mole É mole Me levou, me levou, me levou Aham Mano, o seu cadarver me empurrou, mano Seu cagado Eu vi Pelo menos eu sabia que eu tava gravando o Thumb Ficou da hora Ele explodiu minha moto Os restos mortais bateu nele, mano Caralho, velho Era tipo aquela medalha lá no BO2, depois da morte Você matava o cara com uma granada até depois que você tinha morrido Não, tem gente que reclama quando eu falo que eu tenho azar Isso aí foi um azar do cacete, velho Se tiver errado Nada, eu que calculei aquilo Falei, não, deixa eu morrer ali, mas eu vou matar, mano Aham É coisa não, tá tranquilo Tá beleza Ó, 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 o verdinho, ó Diogo emocionado Esse é o Diogo emocionado, galera Diogo emocionado? É aquele que usa especial na hora que não é pra usar Esse é foda Diogo, apertei o especial sem querer Ah, lá, 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 o carteiro chega no bagulho nem tá na brincadeira Double kill, filha, eu não me mato, foda-se Ih, ó, lá Não gastou, eu acho que Não gastou Tem que pegar os de almano Me joguei no carteiro agora, velho Ah, é, é você Eu tô acostumado com as cores anteriores Ah, o carteiro era azul na outra? Roxo Caraca, tá, tá baixos aí, caramba Não pulou, mano Tá igual o tio zagueiro Tio zagueiro Meninos Ó, o Rodinho tá com especial, não tá? Viraruru Com certeza Não, ele voltou Se tivesse, ele vinha Se tivesse, ele vinha Valeu, Augustinho Não faz curva, velho, com nitros Augustinho, tá rara É, com coisa é mó difícil mesmo Ih, caralho, carteiro Ih, só te vai gastar sim, carteiro? E aí? Pulou Não bota o ferrão Quê? Caraca, Augusto Desgraçado Chegou do nada Já chegou sentando na janela Caraca Menino ziu Não gastou nadinho Pulei verdinho Ah, quem foi? Quem foi? Ó o verdinho caindo no rabo Ó Caiu na onde? Ué Nossa, na minha visão Parecia que você tava pulando Tá ligado? Que rabinho fraco Meu rabo aqui Gameplay, comentário silencioso Que as falam, né? Exatamente O carteiro pegou poder, hein, mano Esperto É, eu vi Eu vi Mas eu tô muito perto aí, velho Vai explodir alguém muito aí, mano Agora Eu acho que não Vai não? Você acha que não? Eu acho que vai Eu não vou Mano, meu controle desconectou, mano Dá um nervoso disso, cara Mano, podia aparecer de novo, mano Goste? Mais vezes Eu acho que ia gastar muito, velho Ia gastar demais fazendo isso Você é louco Ai, ai, ai Voltou por quê, Valencia? Olha, menino Meninozinho Meninozinho Que isso? Não morreu Mentira, mano Eu dei no meio da mão do carteiro, velho Então lagou, velho Eu passei na tua frente Passou na minha frente? Sim Ai, ai, ai Ai, ai, time Só vamos Nitro com nitro ali Aí o jogo Feidou Ah, vou morrer muito Na parede Beleza, jogo Você é burro, mano Beleza Ah, o carteiro vai ganhar agora Mano, mata o carteiro, velho Tá ganhando Ah, mata ele? Vem cá, carteiro Mata ele, mata ele Mata ele Vai ser muita gastação, mano Sai! Caraca Mata o carteiro Pra empatar todo mundo 3, 3 Vai, 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 vai Morreu Boa Boa Não, não Agora segura, segura, segura Vamos segurar Fechar na cúpula todo mundo Já Calma, sem matar Sem matar, então Ah, eu tô andando nos cantinhos, mano Não, eu tô aqui no meio Andando devagar Sem acelerar Ó, o verde vai vir em mim Não, eu não tô acelerando, não Só freia aí Ah, o verde me fechou, mano Vai ser ruim Ah, não Meu Deus, Diogo Não, porque tá alguma coisa aqui, ó Eu achei que o rabo dele era maior Rabo maior Aí, ó Mas o rabo Foi, 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 foi Mano, olha o tempo, olha o tempo Tem gente que tá fora do bagulho, ó Não dá nem pra circular o prédio Ai, Augusto Ai, vai dar merda Eu vou morrer pra mim mesmo Mano, é muito fora dos prédios, velho O bagulho, velho Hum, já era O carteiro vai me matar aqui, ó Vai não, vai Capuzão Você não morreu, não? Não Mano, você saiu do bagulho e você não morreu? Como que você não morreu? Nossa, carteiro Morre, mano Na moral, morre O carteiro voando ali Morre, morre, carteiro Ô, o carteiro tá saindo pra fora do bagulho, velho Agora que vai matar o tempo Ah, agora que entendi É só depois que aparece o tempo, né? Tem Ah A carteiro tá com poder, mano Tenho certeza Ele se matou Beleza, carteiro Beleza, mano Obrigado O melhor poder é o de pulo Bora Gameplay silencioso Bora Bora Tira até a camiseta aqui Mas eu tiro a camiseta, mano Galera, eu vou censurar, beleza Que eu tô pelado Mostra o mamilo, mostra o mamilo Mostra o Ricardo Milo, você Tô que nem o David Jones A camisa de time aqui Cara, quem spawna aqueles cantos Sempre pega mais rápido do negócio Hum, vai dar ruim pra mim Não Não Ou vai Ou vai, não vai Cadê, cadê O grito da galera Vai, solta o poder aí, vai Pra spawnar mais aqui Caraca, o Gusto Um pedacinho, mano Eu não passo, mano Hum Hum, quase me matei no carteiro Quase me matei no carteiro Aí, ó Ali O bicho é muito largo, velho Largo Demais Olha esse carteiro Vai, morre aí, carteiro Ele não morre, não Ele passou por dentro do meu rabo O bagulho dele Então, ele acho que tá lagado Acho que ele tá lagado Ele tá mutado lá Ele tá safado Ele tá safado Ele tá safado Ele fez isso duas vezes comigo já Passa pelo meu rabo e não morre Aí ele fala Eu partei pela sua frente Qual foi, mano? É o Zéu, vem querer me ferrar, mano Tô todo ferrado Faz um comigo não, mano Passa no, gordo 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 Cagada Se soltou o poder muito antes Eu sabia Sabia não, sabia? Sabia Que eu ouvi o barulhinho Mano, eu dei um porradão no carteiro Eu joguei ele lá embaixo Que isso, cara? Me matei, mano Nossa Que? Não morreu Eu voei Deu batir na sua moto? Cop show, eu te batei Cara, cagada Eu dei um corte em você Que nem pipa ali Nossa visão Lembrando a infância Mas Pipão Pipão, legal Eu entendi a referência Valeu, Diogo Se jogando Prefiro morrer do que perder a vida Vai Vai, mata aí Vai, morre aí Vai, mano Faz a curva aqui Tira os bangos Ó, tô voando, ó É tão chato esse poder, véi Piranho Ainda pegou especial ainda Tchau Caraca, mano Ah não, véi Nem vi, mano Pois tão ganhando Mas quer fazer a intro, véi Quem tá ganhando? Ah, é Ah, é 3x3 aí Sou o único léxo Léxo? Eu tô ganhando o que eu tô sobrevivendo Que matar eu não tô matando ninguém Tô não, mano Tô não, mano Tô aqui só No Vaches Você já foi Ó, o Augusto se jogando Não se jogou, véi Meu Deus, só a sambada do crioulo doido ali Pulou Carteira pulou Carteira pulou? Acho que pulou Um cheio Você pulou, né Caraca, que ousadia Eles estão muito acelerados aí Mano, quem foi? Beleza, dá pra respirar Dá pra respirar E eu Ela cresce, mano Só que isso mó buga a gente Depois que volta É, depois que volta você fica todo E agora o que eu faço? Tô todo se tremendo aí Igual carteira Ah, soltou o turbo, mano Eu vi ele apertando o botãozinho do capeta Viu não, viu? Eu vi Esse aqui é o botãozinho do capeta Igual o Brian Voltou O Brian Pierce Beleza Gastei É o Ron Ron, pisse O Ron e Nick Toretto Caraca, esse alvo é muito lagado, mano Ainda bem que eu tinha pulinho Muito lagado Eu buguei meu rabaninho Isso é canadinho, mano Tu parecia o... Moleque Elástico, seu nome? Moleque Piranha? Ah, tá Ih, rapaz Minha internet já foi arrumada, hein Desaralhada Ó, Augusto, ó Onde é, Augusto? Para dar um pulinho Cês viram que não é pulo É pulinho Ô, Augusto O pulinho do Diogo Que ele deu ali mesmo Pulinho, pulinho Ó, meninozinho Cara que lindo O mote chamei no freio ali, mano Caraca Mas aí o carteiro tá só rodando ali Onde é, eles? Caraca, Zéu Tamo igual tricô aqui, véi Vamos pular no outro Ai, pegou especial o carteiro O carteiro tá com especial Eu sei Pega o Nitro aqui, ó Fiz um negócio no Nitro Ah, beleza Obrigado Obrigado Nossa, ele vai sair, véi Piranho Ai, ai, ai Piranho Ai, 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 ai Ô, carteiro Você que tá logado Você fala dos outros, mas você que tá logado Ué, tinha o maior espaçozão lá, cara Não tinha, não Se quiser eu chamo no Axé aqui pra tu ver No Axé Você tem flaca de captura, cacete Ah, ela tem aquele bagulho de voltar no tempo, né Pode ir pra Pode ir pra Pode ir pra Ganhou, carteiro Quem ganhou? Ué, tela preta? Ué, que aconteceu? Ah, acabou o tempo Agora é só vocês que estavam com o tempo empatado Ah Caraca, nem me liguei no tempo, véi O que que é o Rosinha? Carteiro Certo Caraca, putado, hein, mano Ué, mano Por, por que? Não, mas você tava de fora também Aí eu falei, vou sair pra fechar ele Entendi nada agora Caraca Vamos lá pro vídeo infinito aqui É, não igual o meu Corta a rodada Eu não ganhei nenhuma, não Caraca, maior cosplay de Diogo, mano Você, velho Sério? Quer que eu ganhe uma agora, Zé? Só pra ir pra aqui Não Gastei 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 horrores, mano Não Essa gameplay eu vou ficar o tempo todo acelerando Ah, o gosto Com o Nitro nem a gente vai morar aqui Com o Nitro, carteira Quero ver se me matar Nossa, moleque Meu controle desconectou na frente, assim Do bagulho pra cair Eu consegui desviar Ah Morreu também, Rogus Mano, eu fui pra cima de você voando, véi Você viu? Não Você veio com a moto Ainda bem que veio andando, né? Imagina Eu caí da moto, velho Como assim? Eu rampei e caí da moto Qual foi? Comecei já com três vidas Pô, ninguém passa no meu rabo rápido Olé O que que tu fez? Mandei a mitada ali Eu dei um totózinho na sua roda Que eu dei um pulo Caraca, carteiro Nunca mais eu faço isso, mano Eu dei uma encostada no seu pneu O que eu fiz naquela mitagem lá? Você é louco, mano Foi não, foi? Ah, eu caí Nossa, o jogo Tá emocionado Eu tava olhando pro mapa Aquela mitada Deitada Por que o Augusto já tá com duas vidas, mano? Comecei a ir nerfado Caraca, Augusto Mas você falou que ia ganhar essa daí, Augusto Não, eu falei que eu não ia ganhar Pro vídeo não ficar grande Tem que ter paciência, mano Esse serviço é foda Ah, tem que ficar rodando, né? Ô, Rosinha tá de nitro, hein? Tô nem aí Ainda mais se você joga com carteiro, véi Que ele ficou o tempo todo fugindo Eu também tô fugindo Tem que ficar igual uma gazela Você também foge, jogo? Sim, uma gazela fresquinha é gostosa Chega, manteiga derrete Augusto, tu Guardando o nitro aí pro almoço, mano Guardando pro Natal Tá igual o peru de Natal Toma, por essa eu não esperava Pô, como é que tu conseguiu pegar o bagulho ali, mano? Mano, ele é irmão do Augusto Eu pulei e peguei o nitro Ah, eu fiz várias vezes isso Não Não É, tu tá pulando muito Que eles pulam pra mim Só por isso Eu tô com uma vida, mano Ah, morri em câmera lenta no carteiro Caraca, calma Ah, é um carteiro muito largo, mano Na moral Fui eu que soltei o slow ali Não, sim, mas eu tipo assim Eu vi ele coisa Eu tinha pulado antes Eu tava com um bagulho de pulo Sim, eu digo Você tudo emocionado aí Soltando poder antes, mano Largo do caramba Eu fico ainda na moto, velho Eu só achei de rir na hora O Junk câmbio é pra lei Tá lá vendo a morte Tu viu, né? Ah, eu me matando aqui à toa Ah, na moral, velho Pulinho Mano, você tá com uma vida É, eu falei isso dois minutos atrás Caramba Então você tá dois minutos vivo Você vai ganhar, hein? Eu vitorio Tu vai ser vitorioso Calma Eu sou vitorioso de dar Com uma vida só Com esses mitinhos, né? Que você tá jogando Os betinhas Meu, mano Tá maneiro pra caraca Essa partida Eu acho mais da hora Mapa assim Do que aqueles com tubo Algo se matando à toa, mano Se matando à toa Tu anda roçando os prédios, velho Chora não, bebê Tá com uma vida ainda, gordo Foi você que me matou? Nem foi tu que me matou O que você tá falando aí, Corteiro? Ih, olha lá Ih, eu vou pro Hart Que competição de quem Tem mais nitro, Corteiro? Claro Ah, o Corteiro Ele guarda nitro pro Natal, mano Ah, mano Eu sou muito suicida Que baralho, velho Suicida que me caça Eu me mato sozinho Ninguém me mata Eu vou me matar sozinho Ah, olha lá Emocionou Hum Que bebo Hum 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 Ah, não Ui, quase, Augusto Ai, caraca Eu fui do cachorro Eu fui do cachorro Tomar tu pula do nada, né? Coletória Nem vem 3 segundos Morri Acabou, mano Ele e o Corteiro de novo Putz 2 mito e bosta Vou morrer Olha lá Ele vai ganhar Aí, me fechou Nossa, cartão Ah O que ele fez pra eu morrer? Ele fechou Nossa, é muito burro, mano Mano, eu ia morrer Eu ia morrer Eu também entrei na dele Caraca, velho Eu entrei na dele Eu falei, putz Ganhou Apareceu você morto pra mim Apareceu... Eu morri Puxa Galera Tamo junto Espero que vocês tenham curtido Foi disputado pra cacete Só o Augustinho Que ficou sede ali, mano É nóis Valeu, galera Valeu Fui